Olá, meus amores, o meu terceiro ano lindo, maravilhoso, fantástico, pleno, tudo de melhor são vocês. Pró-Maria chegou para mais um momento de aula, mais um momento de conhecimento. E aí, estão ansiosos? Porque a Pró-Maria está. Deu tempo de dar aquela descansada e deu tempo também de sentir aquela saudade gostosa no coração, né? Mas uma saudade boa, porque logo, logo, a Pró está de volta para vocês, né? Vamos agora aprender, arrasar. Chama quem está em casa aí, para quem está assistindo na TV, avisa logo que a nossa aula já vai começar. Quem está lá no YouTube, que está nos acompanhando no YouTube, já sabe qual é a tarefinha do dia, né? Curtir, compartilhar os nossos vídeos, porque a Pró sabe que todo mundo já se inscreveu no canal da Seduc e já ativou o sininho nas notificações. E não deixem também de passarem lá no Instagram da Seduc e curtirem a página, para também ficarem por dentro aí de todas as novidades, certo? A Pró vai abrir aqui o slide para vocês. Vamos começar mais um momento de conhecimento. Deixa o slide chegar para nós. Nossa aula de número 93. A nossa aula 100 está chegando. Sinto o cero aí da nossa aula 100. Bom, lendo e interpretando, né? Discurso direto e discurso indireto. Oi? Como assim, Pró? Discurso. Estamos na política, é meu aniversário e vamos ter que fazer um discurso? Bom, vamos aprender isso aqui daqui a pouco. Que discurso é esse que Pró Maria está falando? Será que Pró Maria agora vai virar política? Deus me frie, né? Ou será que Pró Maria está fazendo aniversário e vai discursar aqui para esse terceiro ano? O que será que a gente tem por vir aí, né? Bom, hoje é nossa aula de número 93, área de conhecimento interdisciplinar. Linguagens Pró Maria, ó. Juntinho, sempre lado a lado, com esse terceiro ano aí. Todo mundo ansioso para começar essa aula, todo mundo animado. A preguiça já está bem longe, porque, gente, desânimo, preguiça, para que é isso. Não faz parte aqui da nossa aula. Então, vamos lá, vamos começar e descobrir o que é esse danado desse discurso, né, gente? Que discurso é esse? Que é que Pró Maria hoje quer com discurso? Vamos lá. Bom, primeiro a Pró vai ler uma historinha para vocês. O lobo e o cordeiro, mas a Pró quer todo mundo assim, ó, 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 prestando bastante atenção, porque depois vem aquela chuva de perguntas aí da Pró para vocês, certo? Mas de antemão, a Pró é que todo mundo presta atenção em uma coisa bem importante, né? Em quem é que está contando aí essa história e como essa história está sendo contada. Vamos lá? Bom, o lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes, ó, e disse ao cordeiro, como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Logo, eu não posso estar sujando a sua água. Não me responda. Tornou, né? O lobo, furioso. Há seis meses, seu pai me fez a mesma coisa. Há seis meses, eu nem tinha nascido. Como é que posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto. Replicou o lobo. Como é que eu posso ter estragado o seu pasto se nem dentes eu tenho? O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o devorou. E aí, quem é que está contando essa história? Que tipo de texto é esse? É um texto narrativo? É um poema? Uma música? Uma fábula? Um conto maravilhoso? Um conto de fadas. Será? Que tipo de texto é esse? Sinto um cheiro de fábula por aqui, não? O lobo e o cordeiro. Então, de fato, o lobo já não tinha mais do que culpar o cordeiro para justificar ele. Porque ele iria atacar o cordeiro. Mas a Pró pediu que vocês prestassem atenção em quem conta essa história. E como aparecem aí as falas desses personagens. Porque isso vai ser bastante importante. Bom, a Pró no início da aula falou sobre discurso. Após a leitura desse texto que a Pró fez para vocês, tem discurso aí, gente? Tem? Ou não tem discurso? O que de fato é o discurso? A Pró dedicou uma aula exclusiva aqui para um grande amigo nosso, que é o dicionário. Quem ainda não sabe o que é um dicionário, né? Quem ainda não foi lá, quem não sabe não, né? A não ser que tenha caído aqui na nossa aula hoje, eu estava aí zapeando pela TV. Mas aluno do terceiro ano, aluno de Pró Maria, sabe o que é um dicionário. Porque tivemos uma aula dedicada exclusivamente aqui para ele. Então, o dicionário, né? Tá aí. Tá na internet. Tem aí, né? Alguns de vocês possuem ele em casa. Quem não possui, pode procurar lá na escola, quando tiver a semana do sim, né? A semana que vocês estiverem. E procurar a palavra discurso. Primeira coisa, a gente vai procurar em que letra? Na letra D. E, porque discurso começa com a letra D. E aí, o que seria esse discurso? Seria eu, Maria Moreira, me candidato a... Deus me livre. De Feira de Sandana? Será que é esse o meu discurso? Será que o discurso é, olha, eu tô tão feliz de estar recebendo toda a minha família aqui no dia do meu aniversário? Será que o discurso é esse? Ou será que o discurso pode ser essas duas coisas e mais uma outra? Pois é, vamos descobrir esse mais uma outra aqui hoje. Pois é, discurso, gente, são as várias possibilidades que o narrador dispõe para registrar as falas dos personagens. Então, o discurso que a Pró estava falando não era discurso político, não era discurso lá do aniversário dela, nada disso. O discurso que a Pró Maria estava falando é essa possibilidade aí que o narrador tem para registrar as falas dos personagens. Então, se a gente voltar, né, lá no texto, ó, aqui, quando aparecem as falas dos personagens, é isso? Aparece o quê? O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro, ó, dois pontos, isso aqui é um travessão. Como é que você tem a ousadia de... ó, sujar a água que estou bebendo. Então, se a gente reparar, as falas aí aparecem o quê? Olha, todas organizadas, tem, olha, o lobo disse, não foi isso? Ó, respondeu o cordeiro. Olha, de novo, respondeu o cordeiro. Replicou o lobo. Pois é, tudo isso aí é para indicar o quê? As falas. Essas falas ficam subentendidas, são falas diretas. E aí, o que é que acontece? Isso aí é um tipo de discurso que vamos aprender daqui a pouco. E vamos, então, saber se o que é um discurso direto, o que é um discurso indireto, o que são os tipos aí de discurso. Vamos voltar ali. Bom, discurso direto e discurso indireto são dois tipos de discurso, né, que existem. Ou seja, dois tipos de introdução das falas de um personagem numa narrativa. Então, dentro de uma narrativa, dentro de uma história que está sendo contada, dentro lá daquela fábula, temos aí, né, um tipo de discurso, que eu é direto ou é indireto. Mas antes da pró dar resposta, né, antes da pró conversar com vocês sobre isso, eu quero que vocês me digam. E para vocês, né, o discurso é direto ou é um discurso indireto? Né, para você ali, dentro daquelas falas, aqueles dois pontos que aparecem e disse o lobo. Para vocês, isso é direto ou é indireto? Quando é que a gente dá uma indireta? Vamos pensar assim. Indireta é quando a gente dá aquela alfinetadazinha ali e não está falando logo na cara da pessoa, que deixa meio que subentendido, não é isso? E quando é que a gente é direto? Quando a gente diz, olha, não gostei de tal coisa, não fica dando piadinha, alfinetada, não é mais ou menos assim? Bom, será que isso também tem a ver com o discurso? Vamos lá. Primeiro, o que é um discurso direto? O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. Então, lá no nosso texto, quando ele diz, olha, vamos voltar lá. Cadê aqui? Vamos voltar. Ó, como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Olha, o lobo arregueu os dentes e disse ao cordeiro. E aí eu tenho uma fala exata aqui do que o lobo disse, não tem? Não é exata? Olha o travessão aqui, justamente para me indicar essa fala. Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? É uma fala exata, não é? Pois é. Então, esse discurso aí do texto é um discurso direto. Então, o que é só para amarrar aqui, ó, deixar bem preso a informação na cabecinha de vocês. O discurso direto é o quê? É caracterizado por ser uma transcrição exata, né? Exatamente como ela foi feita da fala das personagens, sem participação do narrador. Então, o narrador, ele não coloca nenhuma fala ali. Olha, uma coisa que passou pela... Não, é exatamente o que foi dito. Ele vai lá, ó, e coloca, né? Bom, a gente acabou de ver o discurso direto. E o que seria esse discurso indireto? O discurso indireto, gente, é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso, né? Ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Olha, então, o narrador, ó, a diferença. Agora eu não vou ter mais, não, o fulano disse, não. O narrador, tá vendo? Ó, tem o quê? Ele vai fazer uma intervenção no discurso. Vai utilizar as próprias palavras de quem? As próprias palavras do narrador para reproduzir as falas de quem? Das personagens, né? Então, olha, o narrador vai, ó, meter, ó, o pedelhozinho ali vai dizer, olha, não, realmente o lobo disse isso, foi assim, mas ele vai utilizar o quê? As palavras dele. Não vai ter a fala exata ali do personagem. Essa aí é a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto, tá? Bom, eita, pró, de novo o texto? Pois é, por que que agora a pró quer que vocês reparem uma outra coisa? Primeiro a gente já sabe que aí é o quê? Um discurso direto ou indireto? Direto. Por que que a gente sabe? Porque a gente tem o quê? As falas aí. A pró vai ler o texto mais uma vez, tá? E agora quer que vocês reparem uma outra coisa, tá? Já sabemos que aí é um discurso o quê? Direto. Mas a pró é que vocês foquem agora nos sinais de pontuação, tá? Vamos ver aí os sinais de pontuação que estão presentes aí nesse texto. Então vamos lá? O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água no riacho. O cordeirinho chegou e também começou a beber. Um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro, Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Como é que eu posso estar sujando sua água? Não me responda. Tornou o lobo furioso. Há seis meses seu pai me fez a mesma coisa. Há seis meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto. Replicou o lobo. Como é que posso ter estragado o seu pasto se nem dentes eu tenho? O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o devorou. Quais sinais de pontuação a gente encontrou aqui, gente? Será que esses sinais de pontuação têm alguma coisa a ver com o meu discurso? Será que tem alguma influência? Será que tem alguma ligaçãozinha aí desses sinais de pontuação com o discurso? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Bom, a Pró já teve aqui com vocês essa conversa com relação aos sinais de pontuação. Então, a gente vai, na verdade, só fazer uma retomada aqui, aquela velha e conhecida revisão sobre esses sinais de pontuação. Mas você já sabe os nomes deles, não é isso? Eu acho que aí tem um travessão, eu acho que aí tem vírgula, que tem dois pontos, tem ponto final. O que mais que tem aí? Tem mais algum outro que a Pró não está vendo? Vamos lá? Deixa a Pró passar aqui. Quais os sinais de pontuação existentes no texto, né? A Pró tem, inclusive, já deu até o spoiler dela aqui nessa imagem, né? Quais são os sinais de pontuação que existem no texto? A Pró já deu tempo suficiente, vou até dar uma voltadinha aqui, dê mais uma olhadinha, caso ainda tenha dúvida, caso não tenha encontrado todos, ó. Já deram uma olhadinha final? Bom, vamos lá. Os sinais que aparecem no texto são esses aqui. O ponto final, o ponto de interrogação, o travessão e a vírgula, né? Então, a princípio, a Pró tem uma coisa para dizer para vocês. Não tem como a gente escrever um texto, tá? Independente do texto qual for, se é uma notícia, se é uma fábula, né? Se é o diário de bordo, se é um poema. Então, a gente não tem como, né, escrever um texto sem sinais de pontuação. Então, a gente tem que estar bastante atento, né, para as informações que a Pró vai passar agora com relação a todos eles. Então, temos aí quatro. Primeiro, ponto final. Olha o nome, gente. Ponto final. Tem coisa mais fácil do que isso? A gente já sabe que é um ponto e ele fica onde? No fim? Final. Olha, indica uma ideia finalizada. Vai ficar no final de uma frase. Não quer dizer que o ponto final, ele vai estar lá no final do texto, não. Ele vai estar no final da frase, no final do parágrafo, não é isso? Ponto de interrogação. Para que serve um ponto de interrogação? Indica que houve o quê? Uma pergunta. Então, sempre que tem um ponto de interrogação, eu vou ter o quê? Uma pergunta. Então, é normal em uma conversa que as pessoas façam perguntas umas às outras, não é isso? Então, faça uma pergunta. No final, eu vou colocar o quê? Uma interrogação. Por quê? Porque a pessoa que for ler aquilo ali, ela precisa saber, ter a orientação, que aquilo é uma pergunta. E aí, olha, travessão. O travessão indica uma fala. Então, por isso que lá no texto vai ter a fala. Antes da fala, temos o quê? O travessão, que é esse tracinho aí. Olha, travessão. Então, vai vir a fala do personagem, eu vou colocar o travessão. E temos também a vírgula. Isso? A vírgula. A vírgula indica separação de ideias na frase. Então, eu estou dentro de uma ideia, coloco uma vírgula e aí eu dou o segmento à minha frase. Então, isso aí são alguns dos sinais de pontuação que a gente tem lá no texto. E vamos relembrar aqui, daqui a pouco, agora, cada um desses aí detalhadamente. Primeiro, a prova é falar com vocês sobre o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é indicado para frases que expressam uma pergunta. Se eu quero indicar susto, surpresa, eu vou usar a interrogação? Não, não vou. Por que eu não vou usar a interrogação, gente? Porque a miau, o sinal da interrogação, ele é utilizado apenas para perguntas. Olha só os exemplos. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu uso o que é a interrogação. Por que você não foi ontem para casa? Olha, interrogação. Qual a escola que você estuda? Interrogação. Quantos anos você tem? Interrogação. Eu só posso ter uma pergunta, gente, se eu tiver o quê? Uma interrogação no final. Então, sempre que eu quero dar este ar de pergunta, de questionamento, eu vou utilizar a interrogação no final daquela pergunta. Eu não posso chegar no meio da frase e colocar uma interrogação, tá? Então, para que a gente use a interrogação? Para perguntas. Perguntas. Ponto final. Olha que fofinho esse ponto final, né, gente? Bom, o ponto final, ele é colocado ao final da frase, né? Indicando o quê? O final dela. Olha como é simples da gente pensar. Se é um ponto final, olha o nome. Ponto final. Onde é que eu vou usar? No final. E se eu uso no final, é para indicar o final dela. E o ponto aí, né, o ponto final, ele pode ser usado tanto em frases afirmativas como em frases negativas. Olha só. Bruna gosta de comer frutas. Maria, né, não gosta de água fria, de tomar banho de água fria. Maria, não gosta de tomar banho de água fria. Ó, ponto final ao final das duas frases. Não importa se eu estou afirmando alguma coisa ou se eu estou negando. Afirmando ou negando, no final vai o quê? Ó, que redundante, né? Afirmando ou negando, no final vai o ponto final, né? Vamos lá. O travessão que a Pró falou com vocês, né? Bom, o travessão é esse tracinho aí, tá? Olha só. Ele é utilizado antes da fala de uma personagem. Demonstrando assim que é o quê? Um diálogo entre os personagens. E esses diálogos entre os personagens é o quê? Uma característica específica do discurso direto. direto, porque eu vou colocar ali a frase, a fala, desculpa, exatamente do meu personagem. Olha só. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, tia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver. É linda. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho quatro, né? Ó, aparecimentos, ó. Aparições, na verdade, de travessão. Um, dois, três, quatro. E cada um desses aqui é para indicar a fala. Porque imagine só, né? Não tenho travessão. Não tenho travessão aqui. E aí, além de você estar vendo aquela estrela, qual, tia? Dá a impressão de que é o quê? A mesma pessoa. Você não sabe que se trata de falas. Você pode ser só perguntas, um questionário, o que for. Então, eu preciso desse travessão justamente para o travessão me dar esta ideia de fala. Tá bom? E aí vem a vírgula, né? A vírgula. Bom, a vírgula é utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase, né? Dentro de uma frase, eu uso a vírgula para separar alguns elementos. Para o início das aulas, vírgula. Vou precisar de cadernos, lápis, né? Borracha e agenda. Então, eu utilizei aí para separar o... Para o início das aulas e o eu vou precisar. E também, ó, para separar o que eu vou precisar. Lápis, borracha e agenda. Vou precisar de três coisas. E aí, essas três coisas estão enumeradas e separadas por vírgula. No recreio, Carlos brincou de peteca. Ó, no recreio, vírgula. Carlos brincou de peteca. São, na verdade, ideias diferentes. Como assim, pro? No recreio. Tá. Aconteceu o quê? Porque Carlos brincou de peteca. Então, eu preciso dessa vírgula para separar, na verdade, dar essa pausa maior, que essa é a função da vírgula na hora da leitura. Sempre que a vírgula aparece... Estou lendo um texto. Estou lá, concentrada, lendo um texto. Apareceu a interrogação? Pergunta. Apareceu a exclamação? Surpresa. Apareceu a vírgula? Pausa. Uma pausa menor. Não tão grande, gente, como a pausa que a gente dá para o ponto final. Mas vírgula também é aquela pausa. Algumas pessoas dizem que a vírgula é para você respirar. Mas, na verdade, a vírgula está ali para você dar uma pausa naquele... E você não dar momentos de pausa. E essa pausa você vai dar quando? Quando for para separar o quê? Ideias. Não é uma pausa aleatória. Quero parar aqui. Vou botar uma vírgula, não. É separar ideias, certo? Separar situações aí. E quando ele diz lá caderno, lápis, borracha e agenda, que vai separando por vírgula, é justamente para dar essa ideia aí de enumerar algumas coisas, elementos. Então, vamos seguir. Opa, desculpa, gente. Dois pontos. O dois pontos, inclusive, aparece lá no texto, que é justamente para o quê? Vai vir o quê? A fala de um personagem. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vamos ver algumas delas aqui. Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo. Então, uma enumeração ou uma lista. Olha só. Fui ao mercado e comprei. Dois pontos. E aí vem a lista do que a pessoa comprou no mercado. Frutas, verduras, álcool e carne. Então, essas coisas, antes de enumerar o que ela comprou, coloca-se os dois pontos. Pode apresentar a fala de um personagem, por exemplo. Olha. Luísa perguntou, dois pontos. Onde está meu caderno de desenho? Então, olha. Os dois pontos eu uso para indicar que depois vai o quê? Começar a fala de um personagem. Aí eu coloco dois pontos, travessão. Dois pontos. Pode ser na mesma linha ou pode ser na próxima linha. Dois pontos. Travessão. E aí eu começo a fazer o quê? Olha. Escrever exatamente a frase. No caso aí do discurso direto, tá? No discurso indireto, eu não terei o travessão e não terei esses dois pontos para indicar a fala. Porque quem é que vai deixar subentendido aí as falas? O narrador. E essa aí é a diferença do discurso direto para o discurso indireto. Ficou claro agora, né? Então, na verdade, esses sinais de pontuação, vocês já haviam estudado, já tinham estudado. A PRO trouxe aí uma retomada e trouxe para exemplificar a diferença aí, gente, de um discurso direto e o discurso indireto. Principalmente com relação ao quê? A pontuação. Então, no discurso direto comum, que eu tenho o quê? Dois pontos, travessão, né? Tem aí a interrogação. Os outros sinais. Mas o que é característico aí? Dois pontos e travessão. Diferente aí do discurso indireto, que eu não vou ter o travessão, porque eu não vou ter o quê? Olha a frase, ou desculpa, a fala aí do personagem exatamente como ela deveria o quê? Aparecer. Deixa eu dar uma acertadinha aqui nela mesmo, porque a postura hoje já foi para o espaço. Bom, sinais de pontuação do texto. Aí apareceu ponto, interrogação, travessão, a vírgula e os dois pontos também. Palavras que indicam o falar do personagem. Quando tem assim, disse, respondeu, tornou a falar, replicou. Então, essas palavrinhas aí dão a entender o quê? Olha, lá vem fala do personagem, certo? Aqui o que a Pró está fazendo é só uma revisão do que a gente já acabou de ver. Diferença entre o discurso direto e o indireto. O discurso direto, no discurso direto, mostramos uma fala como se fosse exatamente as falas ditas pelo outro. Usamos dois pontos e travessão para indicar a fala, como a Pró trouxe aqui para vocês. Vou indicar a fala, dois pontos, travessão. No discurso indireto, não mostramos as palavras, mas sim as ideias do outro. Não há falas, não usamos nenhuma pontuação que a indique. Então, se no discurso indireto eu não uso nenhuma pontuação que indique essas falas, isso quer dizer que eu não uso dois pontos e que eu também não uso o quê? O travessão. Então, se está na dúvida, lê um texto, já tem lá o travessão, já sabe que é o quê? Discurso direto. Bom, só para vocês exercitarem aí, tá? Transforme o discurso direto em indireto. Como é que eu posso fazer isso? Olha, um lobo estava bebendo água no riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber. Um pouco mais para baixo, o lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro, como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Logo, eu não posso estar sujando sua água. Bom, como ficaria esse trecho da fábula se fosse escrito em discurso indireto? Se eu tivesse que tirar os dois pontos, se eu tivesse que tirar o travessão. Olha, ia falar o quê? O lobo arreganhou os dentes e fez o quê? E disse, eu vou usar esse verbo? Eu posso colocar, o lobo arreganhou os dentes, né? E ficou indignado com a ousadia do cordeiro, visto já a sua água e acabou reclamando com ele. Eu coloquei alguma fala aqui? Não. Mas ficou subentendido aí que teve uma fala, que teve uma conversa aí entre o lobo e o cordeiro. Então, vocês podem exercitar aí, transformando o discurso direto em indireto. Inclusive, quem tiver historinha em casa aí, pode tentar com a historinha que tenha em casa. Chegamos aí, gente, ao final de mais uma aula. Chega, o coração aperta mais, né? A própria precisa. E vocês também precisam aí se dedicar a outras atividades. Vamos lá? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Então, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, praticam distanciamento social e isolamento social. Sempre que possível for. Não sendo possível, nunca deixem de lavar as mãozinhas, tá? Lava aí entre os dedos, mantenha a unha curtinha. Usa álcool em gel, usa máscara. Sempre que for encontrar com alguém que vocês não têm contato aí dentro da residência de vocês. Vai sair, usa a máscara. Chegou alguém desconhecido, máscara também. Um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima aula.